E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez aí com vocês, canal Azulejista. Pessoal, hoje eu tô, como vocês podem ver, em casa, né? A gente tá esperando sair uma obra aí, terminamos a obra do apartamento, tô esperando sair uma outra obra, então essa semana eu tô de folga também, só filho de Deus, né? E a gente precisa aí. E hoje, pessoal, eu tirei o dia pra fazer o vídeo de perguntas que os meus alunos fazem no canal Azulejista e uma das grandes perguntas que os alunos fazem sobre o nível a laser. Porque uma das primeiras aulas do curso é sobre o assentamento de revestimentos de parede e eu uso só o nível de a laser, projeto o laser na parede pra assentar o revestimento. Eu não uso linha e tal, só que a galera me pergunta muito sobre ferramentas, as ferramentas que eu uso no curso, custo, benefício e tal. E hoje eu tirei o dia pra falar sobre essa ferramenta aqui, galera. Nível a laser. Esse aqui, pessoal, o nível a laser que eu uso nas aulas e nos vídeos do canal Azulejista que vocês sabem. É o nível a laser da Dewalt, vou mostrar o modelo pra vocês. Esse aqui é aquele nível a laser da Dewalt, que tem, pessoal, aqui, atrás dele tem aquele magnético, né? Isso aqui é um acessório, você pode usar ele acoplado aqui, ó. Aí você pode colocar ele em qualquer lugar, né? Parafusa, coloca um preguinho, aqui, na verdade, aqui embaixo, né? Desse lado aqui, pessoal, tem um furo, tá vendo? Você pode parafusar na parede, na altura que você quiser, você pode bater um prego e aí você coloca ele aqui, ó. E você pode girar ele pra esquerda, pra direita. Eu uso, às vezes, o suporte, às vezes não, né? Depende da obra. Mas o nível eu uso bastante, muito mesmo. Eu aprendi a trabalhar só com ele. E aí, pessoal, o pessoal me perguntou o seguinte, Franza, o problema do nível, não só da Dewalt, mas das outras marcas mais famosas, é o custo, é muito alto, né? E pra quem tá começando agora, pessoal, a maioria dos alunos que estão fazendo o curso Azulejista são iniciantes, pessoal que já trabalha na obra, que tá começando a comprar suas ferramentas e essa brincadeira aqui é cara, velho. Esse nível da Dewalt tá na faixa de uns 700 reais, o da Bosch é mais caro ainda. Aí tem outras marcas como a Skill, que é a segunda linha da Bosch, vamos dizer assim, que ela é um pouco mais em conta, mas mesmo assim ainda é pesada na faixa de 500 reais. Então o pessoal me pergunta, Franza, tem nível a laser mais barato, que a gente pode usar e no começo tá iniciando, comprar um mais baratinho, e depois a gente partir pra uma marca mais conhecida? Pessoal, tem sim. Eu vou dar uma dica pra vocês, pra vocês entrarem num canal de um amigo nosso, o Ferramentas em Ação, o Assis, ele faz muito review de ferramenta, de várias ferramentas da construção. E ele fez vários reviews que eu vi os vídeos sobre outros níveis a laser de marcas não tão conhecidas. Porque na verdade, pessoal, a maioria desses aparelhos aqui, de qualquer marca que você compra e vem do mesmo lugar. Vocês sabem da onde, é fabricado na China, a maior parte dessas ferramentas elétricas é fabricada na China. Então o que acontece? O pessoal vende mercado livre e outros sites, uns níveis a laser que faz a mesma função desse aqui, pela metade do preço. E no canal do Assis, lá no Ferramentas em Ação, vocês vão ver muitos reviews de vários níveis a laser, de várias marcas diferentes. E eu converso sempre com o Assis, tô sempre trocando ideia com ele. Pra quem tá iniciando, pessoal, vale a pena investir no nível a laser aí um pouco mais em conta? Você começa, vai investindo, vai ganhando seu dinheiro com a profissão, depois você parte por umas ferramentas mais caras, por umas marcas mais conhecidas. Qual que é a diferença, França, de comprar o nível a laser de uma marca desconhecida com uma marca conhecida como a DeWalt? É questão de garantia, gente. A DeWalt é uma fabricante multinacional, assim como a Bosch, a Makita e outras multinacionais. Ela tem uma série de garantias que cobrem o cliente. Já as marcas não tão conhecidas, importadas e tal, você corre o risco de comprar aí no mercado livre, o nível PFA e você não tem garantia nenhuma. Então essa aqui é a moral da história. Mas pra quem tá começando, de repente, vale a pena investir no nível a laser um pouquinho mais barato. Se ele durar aí um ano, dois anos, você já tá no lucro. Porque com o preço de dois importados, você compra um nacional desse, uma marca conhecida dessa. Então, pessoal, fica a dica do canal Azulejista. E embaixo aqui eu vou deixar na descrição o canal do Assis, o Ferramentas em Ação. Nesse canal vocês vão ver o review de vários níveis a laser que ele já fez lá de várias marcas diferentes. Dá uma olhada no vídeo dele primeiro, depois pesquisem aí Mercado Livre, nível a laser. Vocês vão ver todas as marcas aí e tal. Procurem pelas marcas que o Assis já fez review, porque ele faz reviews lá e o canal dele é muito sério. Eu confio pra caramba no canal dele. Beleza, pessoal? Fica a dica sobre nível a laser aí. E ainda essa semana eu vou trazer outros vídeos sobre outras ferramentas que eu uso, também respondendo dúvidas dos nossos alunos aí do canal Azulejista. Se você, assim como os alunos, quer aprender tudo sobre acabamento, o lugar certo é aqui. Entra aqui embaixo na descrição. o azulejista.com.br é o único curso online de Azulejista no Brasil. Beleza, galera? Fica a dica. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários que estão na matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL